Pessoal, eu tô aqui no Ninho do Bento V, como vocês estão vendo, mas não tem uma notícia muito boa, porque eles estão cheinho de parasita, de berne. Eu falei pra vocês que esse lugar aqui, a tendência de dar berne é bastante. Então, falaram muito aí nos comentários que no outro dia que eu já filmei eles, que tinha visto berne, e eu não realmente, eu passei batido, eu não reparei. Mas eu fui ver agora, só nenhum tem 7 ou 8 berne, pessoal. Então eu vou tá tirando, trouxe a pinça aqui pra tirar os berne, e vou tá mostrando pra vocês aí, tá bom? Porque se não tirar, eles acabam matando a ave. Vamos ver quanto filhote tem, quanto sobrou, né? Então, vou dar uma pausinha aqui. Galera, eu vou tá pegando eles aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá bom? Vocês vão ver como que tão de berne. Olha aí, pessoal. Dá só uma olhada nessa ave, olha quanto berne. Gente, na asa tem 3, na cabeça tem mais, aqui no biquinho. Então eu vou tá tirando, pessoal, pra vocês verem como é que é. É triste. Olha, ó. Olha, olha aqui, pessoal. Não é fácil, tem que jogar fora. Vou matar. Olha, eu vou pegar mais um. Dá uma olhada pra você ver. Quer ver? Eles dão trabalho mesmo. Tadinho. Dá até dó. Olha lá, tem que pegar. Olha. Tá vendo, hein, pessoal? Olha o tamanho desse bicho, ó. É um parasita, gente. Não é fácil, não. Vamos tirar os da asa agora, né? Vamos ver se ele vai deixar. Ele tem que deixar, né? Porque tá salvando a vida dele. Olha ali, pessoal. Realmente não é fácil. Olha aí, galera. Olha o tamanho desse outro berne. Agora vamos tirar mais dois aqui. Pessoal, olha aqui, galera. Olha aí pra vocês verem. Mais um, ó. Tão vendo aí, pessoal? Tem mais um. Nossa, pessoal. Tem um monte debaixo da asa aqui, ó. Olha. Pessoal, eu nunca vi. Olha aí a cabeça deles. Olha. Tão vendo aqui, gente? Que negócio doido. Vamos ver mais um. Aquele ali quase não tá querendo sair. Eu vou mudar ali, ó. Olha aí, gente. Que bicho nojento. Vamos ver se tem mais. É, parece que aqui não tem mais, não? Tem, pessoal. Tem uns par dele aqui ainda, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tão vendo? Agora tem mais um aqui, galera. Só que esse aqui vai ser difícil pra tirar. Por causa das penas dele. Olha. Deixa eu tentar só um minutinho. E uma cesta. Esse tá muito difícil. Como é que eu faço pra tirar isso? Aí, esse saiu sozinho, pessoal, ó. Olha o tamanho. Tão vendo aí, pessoal? Vamos ver. Vamos dar uma verificada nele. Na cabeça tem um grandão aqui. Olha aqui. Gente, olha o tamanho desse bicho. Meu Deus do céu. Tem um aqui, mas já morreu. No olhinho não tem. Olha aqui onde tem um, galera. Quase dentro da cabeça dele. Olha. Tirou. Olha aí. Saiu, pessoal. Nossa, tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui perto do biquinho, ó. Olha aí. Nossa, gente. É muito bicho. Se não olhar direitinho, ainda não tira tudo. Não tira tudo ainda. Mas parece. 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 Obrigado.